E aí galera, beleza com vocês? Bem, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar a forma que você vai saber que o ventilador não presta mais, ou seja, tá bom de ir pro lixo. Bem, vamos começar aqui, olha, eu testei aqui, parte do motor, troquei, troquei aqui esse capacitor, porque esse capacitor, ele não deu nada, substituí, essa... Esse fusívelzinho dele que fica aqui dentro, nessa linha desse fio branco, esse fusívelzinho, quando ele queima, só pra vocês entenderem, ele faz com que o motor pare, pare de tudo. Aí a pessoa às vezes pensa que é o motor queimado, as bobinas, e o indutor dele, ou pensa que é alguma outra coisa, e às vezes uma pecinha dessa, muitas vezes uma pecinha dessa, faz com que o motor pare em geral, no ventilador. Bem, foi o que eu fiz, eu troquei ela, troquei ela, tem uma outra aqui dentro, que eu liguei, tem uma outra aqui, coloquei esse capacitor aqui novo, Então, fiz um teste aqui na chave, essa chave dele aqui, tá ótimo, boa, funcionando, Vocês podem ver aí, ó, ela vai e volta tranquilo, eu testei num teste também, claro, ela desmontada, pra ver se ela tava ligando e desligando, normalzinha, eu fiz um outro teste, foi de fazer o motor rodar, e ele não deu também, Então, eu pensei que era a folga no, folga aqui no eixo, porque também quando, tem uma folga aqui no eixo, muito, muito grande, os imãs que tem lá, que roda junto com o eixo, não gira, por que não gira? porque não passa indução, né, pra o motor girar, não induz, o zima não induz o eixo, porque é uma peça que fica trabalhando junto com a indução, né, esse capacitor, ele é que dá o pulso, certo? Do ventrador girar, aí, no final, olha o que eu encontrei, pode ter certeza que ele vai pro lixo, aqui, 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 se está pra ver daí, eu emendei um fio, esse fio aqui, emendei esse fio, no outro que estava quebrado aqui, vem lá que quebrado, tá vendo aí, ele tá quebrado, eu emendei esse, com esse e a outra perninha, tentei ele, tentei fazer funcionar, não deu, aí, depois que eu emendei esse fio, eu vi outros aqui quebrados, outros fios aí quebrados na bobina, aí, foi daí que eu tive a certeza, que esse ventilador vai pro lixo, que isso daí só vai outro, ficar emendando fio por fio, não adianta, ele pode ter mais de um, de dois quebrados, bem, se vocês gostaram aí, da minha dica, se inscrevam lá, no meu canal, eu sou técnico eletrônico, conserto vários tipos de aparelho, desde computador, a ventilador, pra camanha, se inscrevam lá no meu canal, dê bastante like, pra fortalecer, meu canal também, e valeu, fiquem com Deus, eu sou, Obrigado.